Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Como é que estão vocês? Está tudo bem pessoal? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui de novo gravando mais um vídeo, né? Para mostrar para os nossos amigos do YouTube. A vovó Geralda está aí. E nós queremos primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Por mais essa oportunidade que Deus está nos dando, de estar aqui interagindo com vocês, fazendo esse vídeo, né? Porque o nosso Deus é bom o tempo todo, né? Olha as belezas que Deus trouxe para nós hoje. Olha que maravilha. Pessoal, isso aqui é os recebidos da vovó Geralda. Tudo que ela ganha quer mostrar para vocês. Olha aí que fartura. Conta aí mamãe, cumprimenta o pessoal. A vovó Geralda está muito alegre. Vou contar para vocês. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Por esse momento agora. Muito feliz que eu estou muito alegre. Agradecendo a Deus pela visita que eu recebi agora, neste momento. A vovó Geralda, hoje, ela, primeiramente, eu quero desejar muita alegria e paz para todos vocês. Queremos mostrar para vocês que a vovó sempre, ela mostra tudo que está acontecendo com ela no dia a dia. Qualquer coisa que acontece, que ela está fazendo, ela sempre está mostrando o que é que ela faz. As coisas simples que ela faz. Mas, olha, a vovó sempre está alegre e feliz. Eu já falei para vocês que a família é abençoada, não sabe? Esse presente que eu ganhei aqui hoje, gente, olha aqui. Conta aí, o que é isso aí? O que é nessa vata aí? Isso aqui é leite. Tem quantos litros aí? É leite da roça, acho que eu não dou conta nem de abrir essa coisa. Quantos litros? É cinco litros de leite, né? Leite da fazenda. Leite da fazenda. Leite da fazenda. Não precisa mostrar que vocês sabem o que é leite. Então, cinco litros de leite da fazenda que eu ganhei de presente. Olha aqui. O que é isso aí? Olha, você vê que beleza, né? O que é isso aí, mamãe? Abóbora. Esse aí é mamão. Esse é mamão. Esse aqui é o mamão. É mamão fazer doce, né? Quem sabe fazer mamão? Doce mamão ralado. Ser mamão verde fazer doce, né? Pois é, fazer doce. Uma coisa que eu gosto mais. Agora aqui. Essa é a abóbora. Abóbora, né? Aquela abóbora inchada que é vermelhinha mesmo. Parece moranga. Muito mais gostosa do que moranga. Muito mais gostosa. Facinho de cascar, cascadela é facinho de cascar. Agora aqui também. Abóbora. Agora aqui ó. Olha pra vocês verem. Mandioca. Mandioca lá da roça, né? Fez chutinho, né? É. Lá da roça. Depois eu vou... Tem até pegado uma faca pra mostrar. Eu tô contando. Vem, mamãe. Eu tô contando o milagre. Depois eu vou contar o santo. Sabe? Que fez o milagre. Vendo a segunda gaveta. Eu vou contar o milagre. Depois eu vou contar qual é o santo que fez o milagre, né? A mandioca e tá aqui ó. Que ele trouxe mandioca, trouxe mamão, trouxe abóbora, trouxe leite. Tudo isso presente pro vovó Geraldo. Mamãe a faca. E a trinta dá pra comer 15 dias. O Pinho trouxe a faca pra senhora partir a mandioca pra mostrar pro pessoal. Então... A mandioca eu tenho certeza aqui ó. Aí a faca aí ó. Olha, não precisa. Mas mostra eles. Olha pra você ver uma coisa. Quer dizer, vou cascar uma mais pequena. É assim. É assim mãe. Uma mais pequenininha. Mais facinha pra cascar, né? Cuidar com a mãe. Mostra aí. Tanto que ela tem chutinho. O vovó Geraldo é treinada pra cascar a mandioca. Ela é treinada. Ó, aqui ó. Falar com vocês uma coisa. Que bacana. Falar com vocês uma coisa. Ela sai inteira. Quando você for cascar a mandioca. Que ela sai a cascar inteirinha. Do jeito que saiu. Nossa. É porque ela tá enxutinha. Entendi. Sabe? Agora quando você vai cascar a mandioca. Que a casca fica agarrada. Você tem que puxa daqui. Puxa da linha. Aí ela não tá enxuta não. Aí você nem vai cozinhar. Agora essa que você casca ela. Que a casca solta soltinha. É porque ela tá enxutinha. Uma frigura. Aí a mandioca tá cozida. Não pode deixar nem cozinhar demais. Então, eu tô contando o milagre. Mas eu não contei o santo que fez esse milagre. Né? Agora, esse milagre. Sempre. Aqui ó. Essa pessoa aqui. É meu sobrinho. Sabe? É a mesma coisa de filho. Mesma coisa de ser meus filhos. Eu tenho amor nele. Igualzinho. Que eu tenho nos meus filhos. Então, é ele. De vez em quando ele faz essa surpresa pra mim. Sabe? Ele chega aqui. Vem trazendo verduras. Vem trazendo aqui. Tanto de trem. Leite. E hoje. Não foi diferente. Hoje foi o dia da minha sorte. Eu tava até preparando pra ir comprar. Verduras. Sabe? É. Tava falando. Vai lá comprar. Nós ia sair e comprar. Eu ia comprar. Mas aí. A surpresa que eu tive. Ele chegou. Que eu estou entrando. Agora não sei. Eu sair pra comprar. Estou apresentando pra vocês o nome dele. O nome dele. Nós chamei ele. De. Pilido. Pi. Que é Pilido de Pi. Meu nome dele é Jaciro. Né? Então. Uma pessoa muito abençoada. Muito amorosa. Agora deixa eu falar um tiquinho, mamãe. Comprimento o pessoal aí, Pei. Oi. Boa tarde pra vocês. É um prazer muito grande estar aqui com minha tia. Eu gosto muito dela. Eu gosto. Ela sabe disso. Eu amo ela de coração. Sei. E vim cá trazer pra ela um presentinho que ela merece. Glória a Deus. Ai, Gerardinho. Pode falar de novo? Mamãe. Que mãe, mamãe? Pois é. Aí, igual eu tô falando, ele me surpreendeu hoje, né? Com a visita. Que de vez em quando eu faz isso. Não é a primeira vez, não. Toda a vida ele fez. Desde rapaz em novo. Toda a vida. Ele gostou de me agradar. Eu gostava de viajar com ele, pra casa da família dele, sabe? Que morava longe. Eu viajava com ele, pra casa do poder. Toda a vida foi a mesma coisa do filho, dos meus filhos. Tem amor longe, eu confio. Então, tô apresentando pra vocês. Vou dar mais um close aqui. Aí, né? Eu já falei dele. Ele tem um sítio aqui perto da cidade, né? Uhum. O nome do sítio dele é... Canaã. É. Eu tava chamando o sítio dele, eu tinha esquecido o nome. Tava chamando de sítio do paraíso. Mas, agora... Acaba que tudo é uma coisa só, paraíso do Canaã. Agora eu confinei com ele, né? É sítio do Canaã. Então, vai lá. Dá mais um abraço, né? Lá pra nós fechar aqui. Pois é. Olha lá. Aqui, ó. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês. Agradecendo a Deus primeiro, né? E agradecer a todos vocês, né? Por mais essa oportunidade, eu estar mostrando pra vocês os presentes que eu ganhei, né? Do meu sobrinho, que eu amo muito, de todo o meu coração. Amo a família de Deus toda. Então, pra mim, foi uma grande alegria. Mostrando pra vocês que tudo que acontece na minha vida, eu mostro pra vocês. Desejando pra vocês boa sorte, uma ótima tarde, um abração da vovó pra cada um de vocês, viu? Quer falar mais alguma coisa? Pessoal, então tá aí, esse é o vídeo de hoje, o nosso conteúdo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, nós deixamos aqui o nosso abraço, o nosso agradecimento a todos vocês. Tenham todos uma boa tarde, pessoal. E sempre lembrando a vocês, se inscreva no nosso canal, você que ainda não é. Ative o sininho das notificações pra receber todas as vezes que a gente postar um vídeo no YouTube. O YouTube vai entender que vocês gostaram dos nossos vídeos e vão enviar pra vocês de primeira mão. Deixem um comentário pra ajudar a impulsionar o nosso canal, tá bom? E não pula os anúncios, pessoal, porque agora a gente já é monetizado, a gente precisa muito que vocês assistam até o final e deixam o like. O like é muito importante pro nosso canal, pro crescimento do nosso canal. E agradecendo a Deus mais uma vez, né? Deus que nos sustenta, que nos coloca de pé a cada dia. Que nos sustenta com o braço estendido e com a mão poderosa. Ao nosso Deus a honra e a glória para todos sempre. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, até mais.